Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Juhun. Hoje vamos falar sobre o nono episódio da série Cyberpunk, Ediruners, intitulado Humanity. Lançada em 2022, esta série animada continua a explorar o universo do popular jogo Cyberpunk 2077, trazendo mais ação, drama e desenvolvimento de personagens. Vamos mergulhar no que acontece neste episódio crucial e repleto de emoção. O episódio Humanity começa com David Martinez enfrentando as graves consequências físicas e mentais de suas batalhas anteriores. Seu corpo está sofrendo com os efeitos colaterais do uso contínuo do sandevista, e sua mente está à beira do colapso devido ao aumento do ciberpsicose. Lucy está ao seu lado, tentando desesperadamente encontrar uma maneira de ajudá-lo a se recuperar. A tensão emocional é palpável, pois ambos estão cientes do perigo iminente que David enfrenta. Neste episódio, exploramos mais profundamente a deterioração da saúde mental de David. Ele começa a experimentar alucinações perturbadoras e momentos de perda de controle, o que coloca em risco não apenas sua própria vida, mas também a segurança de sua equipe. Lucy tenta convencê-lo a se afastar das missões e a procurar ajuda, mas David está determinado a continuar lutando, acreditando que sua força de vontade será suficiente para superar os desafios. A equipe recebe uma última missão que promete ser a mais perigosa até agora. Eliminar um alvo de alto perfil dentro da Arasaka e roubar dados críticos que poderiam mudar o equilíbrio de poder em Night City. Esta missão é a oportunidade final de David para vingar as mortes de seus entes queridos e derrubar uma das corporações mais poderosas da cidade. A equipe se prepara para a missão com um senso de urgência e determinação, ciente dos riscos envolvidos. Durante a missão, a tensão atinge seu ponto máximo. A infiltração na sede da Arasaka é cheia de suspense, com a equipe enfrentando obstáculos inesperados e uma segurança reforçada. As cenas de combate são intensas e bem coreografadas, destacando a habilidade e a coragem dos Ediruners. David, lutando contra sua condição debilitante, mostra uma determinação inabalável, usando o Sandevistan para superar os sistemas de segurança e enfrentar os guarda-costas do alvo. Em momentos críticos, ele tem visões perturbadoras que o distraem e colocam a equipe em perigo. Lucy e os outros membros da equipe tentam ajudá-lo a manter o foco, mas a situação se torna cada vez mais desesperadora. O clímax do episódio ocorre quando a equipe é confrontada novamente por Adams Machir, que está determinado a acabar com eles de uma vez por todas. A luta contra Adams Machir é brutal e desesperadora, com David e sua equipe lutando ferozmente para sobreviver. David, empurrando seus limites ao máximo, usa o Sandevista em um último esforço para derrotar o inimigo. A batalha é intensa, com David e sua equipe enfrentando a força implacável de Adams Machir. No final do episódio, vemos as consequências devastadoras da batalha. David está gravemente ferido e sua condição está piorando rapidamente. Lucy, devastada pela situação, promete fazer tudo o que puder para salvá-lo. A equipe está abalada pelas perdas que sofreram, mas eles estão determinados a continuar lutando. O episódio termina com uma nota sombria, deixando os espectadores ansiosos pelo desfecho da série e se perguntando se David conseguirá sobreviver aos desafios que ainda estão por vir. O Manit é um episódio cheio de ação e emoção que aprofunda ainda mais os temas de sacrifício, vingança e a luta pela sobrevivência em um mundo implacável. A animação continua a ser impressionante, com visuais espetaculares e cenas de ação bem coreografadas que capturam a essência do universo Kiberpunk. Este episódio destaca as relações entre os personagens e os desafios que eles enfrentam em sua busca por justiça e redenção. Se você gostou deste resumo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário. O que você achou do nono episódio de Kiberpunk e de Runers? Quais foram suas partes favoritas? Deixe suas respostas nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima! Fique ligado para mais resumos e análises de séries e filmes incríveis! Fique ligado para mais resumos e filmes!